Olá pessoal, eu sou Adailton e hoje eu vou estar demonstrando como você fazer para usar esse detector MD-1030 que do jeito que ele vem é quase impossível de nós usarmos ele que você liga aqui, ele fica doido aí o que é que você faz, vem, coloca uma chave aqui para ligar esta tecla, você aperta esta tecla aí ele só vai achar quando passar um metal na frente vou ligar ela ele fica normal aí deixa eu colocar uma chave aqui se eu desligar se eu desligar fica doido, você não vai achar nada liguei a chave certo tem mais uma coisinha quando você tem que ligar ele antes e depois é que você liga a chave aí ele olha, ele fica livre agora eu vou explicar como é que vocês vão fazer isso deixa eu desligar ele aqui você vão vão abrir aqui vão retirar esses dois parafusos aí essa frente esses dois parafusos aí essa frente vai sair aí você vai aparecer a placa você vai tirar aquela placa desparafusar ela e vai ter esse botão aqui esse botão dentro ele tem um botãozinho com dois lados ele só faz fechar o contato quando você aperta ele foi feito para você ficar apertado aqui mas não tem para quando você achar o objeto ele deu sinal só que ele é doido não tem como você achar aí eu peguei e liguei ele direto aí tem como você trabalhar com ele aí aqui você vai pegar colocar dois fiozinhos de um lado e do outro da solda do botão aí você você que vai saber eu vou ter essa chave aqui essa chave aqui é de um é de um da traseira de uma foto do computador aquela que muda para 120 aí deu ficou não vai ficar um garrete mas pelo menos não vai ficar dando sinal falso ele só só vai dar sinal quando tiver um objeto beleza então valeu galera aí quiser dar um like para ajudar beleza então valeu